Olá amigos do Em Família com Paula Guimarães, nossos vídeos curtinhos, sempre estou sendo fiel aqui com vocês porque tenho acompanhado a repercussão desses vídeos, tem valido a pena né, lutar pela família vale a pena então gravar esses programas também eu faço com muito carinho viu, por tantas famílias que me acompanham e que vão manifestando também a luta que estão passando na sua casa, porque não existe família perfeita existem as nossas famílias, a minha família, a sua família, é um presente de Deus para nós e nós vamos lutar sempre por ela então vale a pena tudo né, hoje o tema que eu separei é ausência do pai ou da mãe é interessante esse tema, vamos começar até devagar ausência de pai e de mãe, talvez em uma família, logo a criança pequena perde o pai e a mãe um acidente por uma doença né, ou o pai só né, morre, ou só a mãe morre né, fica só o pai, não sei qual é a sua realidade mas existe outro tipo de ausência também, eu quero falar de duas ausências existe a ausência do pai e da mãe vivos, mas que não são presentes na vida dos filhos né, é uma grande dor então vamos conversar sobre a primeira você perdeu seu pai ou sua mãe quando você era pequeno né, ou você é pequeno e está me acompanhando agora perdeu sua mamãe, vive com seu pai, às vezes seu pai já casou com outra pessoa ou tem relacionamento né às vezes você jovem, adolescente, já passou por tantos madrastas, padrastos né e tem um grande desafio aí de uma cura interior que você precisa, você percebe mas também você pode ser um grande vencedor aí que está me escutando né apesar de toda dor que você passou por perder quem você ama eu já perdi meu pai, então eu posso falar pra você é uma dor que só aumenta né, a saudade só aumenta a gente aprende a trabalhar com essa ausência né, mas é uma ausência que marca a nossa vida pra sempre agora a conversa é pra equilibrar a sua saúde né, como é que está tudo isso aí dentro de você você tem o seu pai vivo, você não tem a sua mãe mais mas e você, como é que você está com essa situação, você já superou? você está precisando de uma ajuda de um psicólogo, você já passou por isso, está cansado não quer mais psicóloga, não quer mais médico, não quer mais nada como está você? vamos enfrentar? eu acho que com Deus, acho não, tenho certeza com Deus você vai conseguir vencer todas essas provações são provações da vida né é claro que Deus não queria que você ficasse sem a sua mãe ah, mas perdi minha mãe, perdi meu pai eu tenho certeza que Deus chora com a gente, as nossas pernas né existem tantos fatores né, que levam a morte dos nossos pais né não é, Deus quis, o que é isso? vamos colocar culpa tudo em Deus, é muito fácil né agora, vamos falar também desse assunto bem delicado né pais vivos, ausentes na vida dos filhos dó então existem também aqueles filhos que são vivos, ausentes na vida dos pais os pais, os pais são gente gente, tem defeitos, erram também então vale a reflexão meu pai causou muita dor pra mim, minha mãe tem causado muita dor como eu vou conviver com isso? Paula, você não vive isso, você não sabe o que é isso eu não sei mesmo, eu sei o que eu vivo eu sei o que eu passo na minha casa também tem o meu, tem a família do meu esposo também meu esposo também vive, eu vivo, eu vivo a ausência do meu pai cada um vive a sua ausência mas como é na sua casa? o importante é avaliarmos assim honrar pai e mãe pra sempre, isso é um mandamento de Deus cabe a nós filhos honrar pai e mãe e também lá na palavra de Deus, está dizendo também um direcionamento para os filhos, não irriteis, é pai, não irriteis seus filhos os pais também irritam, né? então vale essa reflexão se você é pai e mãe, vamos amar os nossos filhos, né gente? é presente de Deus pra nós vamos amá-los com os defeitos deles porque eles não são perfeitos, ninguém é perfeito nem o pai nem a mãe são perfeitos e nem os filhos são perfeitos então se ninguém é perfeito, se Deus pai do céu tem misericórdia dos nossos defeitos porque nós não vamos ter misericórdia, pelo menos respeito por eles que Deus abençoe a sua casa, a sua família, viu nesse tempo, tá bom? vamos rezar pela nossa casa, você reza pela minha, eu rezo pela sua coloque aí os seus comentários, compartilhe este vídeo e a gente vai sempre conversando sobre família é sempre bom conversar sobre esse tema, né? a gente volta no próximo programa a gente volta no próximo programa